Música Na vigésima quarta sessão do ano, os vereadores aprovaram sete projetos. Entre eles, um pacote de leis de apoio a atletas, motoristas do transporte escolar e a garantia da continuidade da distribuição de merenda nas escolas até o final da pandemia de Covid-19. O projeto de lei do Poder Executivo, que adianta parte do auxílio concedido a atletas e técnicos dos programas Atleta Cidadão e FADEMP, foi aprovado com uma emenda. A emenda de autoria dos vereadores Robertinho da Padaria e Marcão da Academia permite a compensação de adiantamento por meio da prestação de serviços e não apenas por desconto em folha, como previ o projeto original. Sendo assim, o projeto prevê que os atletas beneficiados receberão até o quinto dia útil de maio o valor integral da bolsa. Já a comissão técnica e os contemplados pelo FADEMP terão adiantamento de 50% do auxílio mensal. Outro projeto aprovado autoriza a concessão em caráter emergencial e excepcional da antecipação do pagamento do Serviço de Transporte Escolar Público. A matéria foi apresentada porque os transportadores contratados pela Secretaria de Educação e Cidadania que recebem por quilômetro rodado ou viagem realizada estão parados por tempo indeterminado devido à pandemia do coronavírus. Dessa forma, a antecipação no valor de R$ 3 mil por contrato será paga 15 dias após a publicação da lei. O valor antecipado será descontado do contrato, podendo ser parcelado até 31 de dezembro de 2020. Ainda durante a sessão, os vereadores também aprovaram um projeto que autoriza a Prefeitura a dar continuidade ao oferecimento de merenda escolar pelo período que durar a pandemia de Covid-19. Segundo o Poder Executivo, essas políticas buscam o reforço e a manutenção da imunidade dos alunos, já que a merenda garante a alimentação e o cuidado nutricional. Outras duas propostas aprovadas autorizam a Prefeitura firmar um termo de colaboração com a Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão e Adjacências, com o objetivo de desenvolver centros de educação infantil nas regiões Norte e Sul. Ainda foram aprovados dois projetos de denominação de vielas no loteamento Campos de São José. Já durante a 23ª sessão, voltada para a apreciação de requerimentos, indicações e moções, foram apresentados oito documentos. O tema da Covid-19 ganhou destaque por meio de um requerimento assinado pelos 21 vereadores, que solicita ao Executivo a verificação da possibilidade de concessão temporária de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia. Também foram aprovadas duas moções relacionadas à liberação do aborto em caso de Zika vírus. O assunto foi citado durante a sessão por alguns vereadores que ocuparam a tribuna se posicionando contrários ao aborto. Por fim, os vereadores aprovaram o retorno das sessões ordinárias separadas, às terças e quintas-feiras, com início às 17h30, no Plenário da Câmara. As sessões na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto